Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. No vídeo de hoje vamos continuar a praticar questões aqui para o concurso de Pedro Osório, Rio Grande do Sul. Estamos praticando questões da nossa apostila digital sobre as leis municipais. Essa nossa apostila, pessoal, são 100 questões sobre a lei orgânica, regime jurídico dos servidores, Constituição Federal e a lei de improbidade administrativa. E hoje vamos praticar questões envolvendo aqui a lei orgânica municipal para a gente ver como que esse tema pode cair na nossa prova. Vamos pegar aqui a questão de número 3 para a gente praticar um pouco. A questão diz o seguinte, compete ao município, vamos destacar, compete ao município, prover a tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse. E ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Olha só, pessoal, sobre as competências, competência do município, competência do prefeito, competência da Câmara, são artigos que são muito importantes para o nosso estudo. Tudo que falar ali de competências merece a atenção de vocês. Leiam várias vezes e pratiquem questões. Essa questão é sobre competências que são privativas do município. E aqui temos as opções. Primeira, organizar-se administrativamente, observando apenas a legislação federal. Dois, decretar suas leis e expedir decretos e atos relativos aos assuntos de seu peculiar interesse. E terceiro, exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de interesse local. E a questão nos dá o seguinte comando. Está incorreto ou estão incorretos? Outro detalhe, pessoal. Às vezes a banca pede para marcar o item correto. Nessa questão é o item incorreto. Letra A. Apenas 1. B, apenas 2. C, apenas 3. D, 1, 2 e 3. E aí, pessoal, qual será nosso gabarito? No caso de dúvida quanto a esse tema, a gente vem na parte final da pochila, onde temos o nosso gabarito e comentários. Quero aqui a questão 3, que nós conseguimos resolver com o artigo 7º. Olha só. Compete ao município, prover a tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Qual é a primeira? Organizar-se administrativamente observadas as legislações federal e estadual pertinentes. Pessoal, olha só. Observando a legislação federal e estadual. E a nossa questão dizia organizar-se administrativamente observando apenas a legislação federal. Esse apenas é o erro da alternativa, pessoal. Sempre que aparecer apenas, exceto, exclusivamente, somente, fiquem atentos porque geralmente vai ser a pegadinha da questão. 2. É uma competência privativa do município decretar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de seu peculiar interesse. E a nossa questão dizia decretar suas leis e expedir decretos e atos relativos aos assuntos de seu peculiar interesse. Está correto. Terceiro, exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de interesse local, também está correto. Então, como a questão que é o item incorreto, nosso gabarito letra A, apenas 1, está incorreta. A B dizia apenas 2, errada. C, apenas 3, também não. D, 1, 2 e 3. Não. Apenas o item 1 é o nosso item aqui incorreto, pessoal. Questão 3, gabarito letra A. Lembrando que a nossa apostila está na promoção de 59,97 por 39,97. Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo e também nos comentários. São 100 questões dos principais temas para vocês praticarem aí e poderem gabaritar a prova de vocês. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Logo, logo a gente retorna. Logo, logo a gente retorna.